Palco de Gustavo Lima pega fogo e você tem que ver a reação dele, deu dó rapaz, ele até tomou um susto ali que... Deu dó, roda a vinheta aí Aô, dele bonito, bom, eu sou o Melhor Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, gente, vai deixando o dedo no like aí no vídeo pro Gustavo Lima, pro TV, meu sertanejo Vamos bater aí, ó, 3 mil likes nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e comenta aí o que você achou aí do palco do Gustavo Lima ter pegado fogo lá no Pernambuco, rapaz Segue as nossas playlists também aí, porque a gente atualiza toda semana, toda semana tem lançamento aí de sertanejo Bom, galera, Gustavo Lima ontem ele fez um show em Oricuri, em Pernambuco, não é verdade? Inclusive é próximo a Cariri, Ceará, ele passou por lá também, inclusive ele postou nos stories E ele estava fazendo um show tranquilo, estava tendo uma chuva, muita chuva, né, lá no dia, no horário do show E do nada começou a pegar fogo na parte superior do palco Inclusive tem dois vídeos aqui, um onde mostra o fogo lá em cima E o segundo vídeo que eu vou mostrar pra vocês é a reação do Gustavo Lima Quando ele chama uma criança da plateia pra enrolar um pouquinho, pra galera cuidar de lá de cima, né Pra fazer aquela improvisação E aí foi quando ele percebeu que estava tendo esse problema, né, de fogo E onde foi, teve aqueles estragos e ele tomou até um susto Primeiro eu vou colocar esse vídeo aqui, onde mostra o fogo lá na parte superior do palco Olha aí, olha O Gustavo Lima não tá percebendo Pô, o cara tá aqui embaixo, como que ele vai ver o fogo lá em cima, né, não é verdade? Que a gente tinha que ver os bombeiros, o pessoal da equipe ali Ele tá preocupado com o show Agora eu vou colocar o vídeo completo do Gustavo Lima Onde ele percebe e faz uma improvisação ali Ele toma um susto, acontece uns barulhos estranhos Vou colocar o vídeo completo aqui pra vocês Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros, velho Com medo de Que seu amor Nada sentiu O quê? Tudo bem? Qual o teu nome? Carla Qual o teu nome? Carla Tudo bem, Carlinha? Manda um beijo pra galera de Uricuri Fala um beijo, gente Beijo, gente Tá resolvendo o problema já? Vem cá, comido aqui Nada sentiu Você tem quantos anos? Sete Cadê seu pai Cadê seu pai? O quê? Cadê teu pai? Cadê tua mãe? Que fogo é esse? Esse é o fogo que nem a chuva consegue apagar de Uricuri Nada sentiu Nada sentiu Na hora Te ama Te ama Acabou o fogo? Acabou? Não Pessoal do corpo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Carlinha Pessoal aí Do lado direito Por favor Afasta um pouquinho É É O pessoal é Né? Vamos dar uma seguradinha Vai pra trás Se é água com fogo Eu não entendi Foi nada agora Desliga tudo Ranca todos esses fios aí Ô cidade quente Até o fogo Tá tudo certo O bombeiro tá aí Tá tudo Uma salva de palmas pro corpo de bombeiros Por favor Gente Esses meninos que estão Resolvendo o nosso problema aí Né Carlinha? Vai dar tudo certo Pessoal do lado direito aí Por favor Se afasta um pouquinho Vai que alguma faísca Cai em vocês aí Dá uma espremidinha Dá uma espremidinha Dá uma espremidinha Que vai dar tudo certo Joga água no fogo Né Dandéu? Taca água nesse fogo aí Vamos acabar com esse fogo logo Nada sente Na hora de amar Ó o corpo de bombeira Joga extintor no negócio Vamos fazer o seguinte O que você falou? Tinha tirado foto comigo? Aonde? É Araripina? Araripina Araripina Você quer tirar outra foto? Agora o problema caiu Dá um beijo aqui no titio, dá um beijo Dá um beijo Deixa ela aqui com o meu lado esquerdo Arruma uma agunha pra ela aqui Pessoal do cavarão do lado esquerdo, um beijo pra vocês Galera do lado esquerdo, faz barulho Lá do direito Vai, entendeu? Solta o boca Você viu aí né rapaz, o Gustavo Lino deu dó né Deu um susto, tava com a criança ainda Ele tentou, deu aquele lado pai protetor né Chamou a menininha ali mais pro lado pra se afastar Falou pra galera ali do palco se afastar Que perigo que pode acontecer né turma Vocês viram aí que tinha muita gente no show O show estava lotado Imagina se você começa a pegar fogo mesmo Naquela estrutura gigantesca Começa a ser daquele palco em cima da galera Em cima dos músculos, em cima do Gustavo Lima É um perigo isso E isso foi ocasionado por conta dos fogos de artifício Que foram soltados em cima do palco Isso é normal de se acontecer Eu fui no Ribeirão Caltring Festival pela Deezer E lá aconteceu a mesma coisa Dava pra ver fumaça saindo Porém os bombeiros eles ficam Lógico eles ficam correndo pra apagar Porém parece que é algo normal de se acontecer né Soltar, explodir os fogos lá na parte superior do palco E sair faíscas e cair ali Por isso que os bombeiros tem que ficar ligados ali pra apagar Graças a Deus não aconteceu nada de grave A culpa não foi da equipe do Gustavo Lima E nem do rodeio Acontece isso né Infelizmente acontece né Acidente de percurso né Como o povo fala Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E comenta aí o que você achou Vamos bater 3 mil likes Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho Vamos, segue a gente lá no Instagram Acabou o fogo? Acabou? Não? Pessoal do corpo de... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Carlinha Pessoal aí ó, do lado direito aí Por favor, afasta um pouquinho aí É, o pessoal é... Né, Lindeão? Vamos dar uma seguradinha Lá pra trás Se é água com fogo Eu não entendi Foi nada agora Desliga tudo Ranca todos esses fios aí né Ô cidade quente hein Até o fogo Tá tudo certo O bombeiro tá aí Tá tudo... Né Uma salva de palmas pro corpo de bombeiros Por favor gente Esses meninos que tão Resolvendo o nosso problema aí Né, Carlinha? Agora vai dar tudo certo Pessoal do lado direito aí Por favor, se afasta um pouquinho Vai que alguma faísca cai em vocês aí Dá uma espremidinha Dá uma espremidinha Dá uma espremidinha Dá uma espremidinha aí Que vai dar tudo certo Né Lindeão de que vai ser Você quem tá me Tá tudo certo Você envia minha bolsa Pessoal dobait É, você vê que uma espremidinha Pessoal do mundo